Logo após a derrota para Jessica Bate e Estaca em setembro do ano passado, no Japão, Cláudia Gadelha tomou uma decisão, tirar um período de férias, afastada para valer das artes marciais, num tempo que seria dedicado à família e aos amigos. E assim a peso palha, até 52 kg, do Ultimate fez, realizando também o sonho de levar os pais, seu Luiz Carlos e Dona Ivaneide para conhecer os Estados Unidos, onde mora a lutadora. Depois de três lutas num período de dez meses, somando vitórias contra Courtney Keisa e Carolina Kovalkiewicz e a derrota para Bate e Estaca, Gadelha refletiu sobre o tempo que havia perdido do lado de fora do Keide. No próximo sábado, no UFC 225, em Chicago, ela volta à ação contra Carla Esparza. Estava sentindo que precisava de um descanso, mas estava muito empolgada com o que estava acontecendo com a minha carreira. Mudei de país, mudei de time, comecei a evoluir bastante e queria lutar de todo jeito, a todo custo. Fiz três lutas em dez meses e acho que isso me prejudicou um pouco, até pela perda de peso seguidas vezes. Foi uma coisa que decidi depois da luta com a Jéssica, senti que eu dava muito para o esporte e deixava de aproveitar a minha família e os meus amigos. O tempo estava passando e não estava conseguindo aproveitar a minha jornada, afirmou a lutadora em entrevista ao combate. Decidida a ficar longe dos tatames e octógonos por um tempo, Gadelha embarcou numa viagem dos sonhos ao lado dos pais. Vindos de Natal, onde moram, seu Luiz Carlos e dona Ivaneide conheceram o país onde a filha morava. A época, Gadelha ainda estava em Albuquerque, no Novo México, a viagem com meus pais sempre foi um sonho que eu tinha. Saí do interior do Rio Grande do Norte, de Mossoró, e vim para o Zewa e comecei a conhecer vários lugares que jamais esperava. E meus pais também nunca tiveram a oportunidade de conhecer. Me senti na responsabilidade de dar isso de volta, trazê-los para fora e mostrar a eles o que tem nesse mundão. E mostrar que eles também podiam conhecer, planejei tudo logo depois da luta. Pensei em ir para o Nordeste e ficar um pouco com eles, mas queria que viessem para cá, para o Zewa, e vissem tudo isso. Ao lado dos pais durante dois meses, Gadelha investiu num tour que foi de uma costa a outra nos Estados Unidos. Os levei para o Rio de Janeiro, ficamos um pouco lá e depois fomos para São Paulo, lugares que eu também que levei as primeiras vezes. E depois fomos para Nova York, mostrei a cidade a eles e fiquei muito feliz de ver meus pais com 70 anos conhecendo a neve, foi muito gratificante. Depois ficamos um tempo em New Jersey, onde tenho uma academia, e depois fomos para Albuquerque, onde estava morando. E por último os trouxe para Las Vegas, e por incrível que pareça foi o lugar que eles mais gostaram. Como toda grande viagem como essa em família, histórias engraçadas não faltam. Gadelha contou que Dona Ivaneide não acreditou quando a filha lhe disse para não andar tão preocupada com a segurança como faz no Brasil. Minha mãe tem muito medo de andar com o celular no Brasil. E disse a ela, no Zewa pode andar com o celular, falar no telefone, ninguém vai tomar seu telefone, e ela não acreditou. Mas imaginei que quando ela chegasse iria ver, mas sempre que a gente saía ela não estava com o telefone. Ela chegou a se perder de mim um dia no supermercado e eu tentando ligar para ela no celular que deixou em casa. A viagem serviu ainda para aproximar mais os pais da lutadora da ideia de que possam morar em breve todos juntos nos Estados Unidos. Lá Cláudia Gadelha acredita que possa dar uma vida bem mais confortável do que a que levam em Natal. Tento convencê-los o tempo inteiro a se mudar para o Zewa. Lembro que quando os levei para Albuquerque, disseram, ah, não, aqui não, mas quando viram Vegas, disseram, Vegas sim, em Vegas eu moro. A gente está conversando e quero trazer meus pais. Minha mãe ainda fica receosa, talvez com medo de ficar longe das outras filhas. Mas é um objetivo que eu tenho trazer meus pais para morar comigo e que aproveitem uma vida que nunca tiveram antes. É meu próximo objetivo. Gadelha também avisa que a viagem dos sonhos terá parte 2 em outro continente. Antes disso quer definir a ida dos pais para o Zewa. Quero levar meus pais na Europa ainda, tenho esse sonho, mas agora meu objetivo é trazê-los para o Zewa e ter eles aqui comigo, concluiu. O combate transmite o UFC 225 neste sábado ao vivo, na íntegra e com exclusividade a partir das 19h de Brasília. O combate.com transmite as duas primeiras lutas do card preliminar em vídeo e acompanha o restante do evento em tempo real. Você pode assistir a esse evento pelo combate na TV ou no combate play via internet e aplicativo. Acesse a cinecombat.globo.com e saiba mais. UFC 2259 de junho de 2018, em Chicago, EUA Card. Punk Card preliminar, 19h15min. Horário de Brasília, peso pesado. L.S.T.R. Overin X. Curtes Blades, peso palha. Cláudia H. Delia X. Carla Esparza, peso pena. Ricardo Lamas X. Mirsa Becht, peso pesado. Rasha Coulter. Rasha Coulter. Rasha Coulter. Rasha Coulter. O que é isso?